Hum, olá! Muita gente ficou triste com a morte da atriz e ex-modelo Mila Moreira. A atriz Lilian Cabral acabou revelando a causa da morte da amiga e parceira. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social começando. Oi gente, a atriz Lilian Cabral lamentou a morte da amiga, parceira de alguns trabalhos, a atriz e modelo Mila Moreira aos 75 anos de idade. A morte aconteceu na madrugada desta segunda-feira às 6. Lilian afirmou que está em crédula com a partida de Mila, que segundo ela não estava doente, mas sim teve um mau súbito e não resistiu. Não estou conseguindo acreditar, triste dia de hoje, triste dia para muitos amigos, pois Mila era adorada por tantos. Estou em choque, arrasada. Ela não estava doente e um mau súbito levou essa linda mulher, que foi um exemplo e inspiração para tantas. Mila querida, você sabe o quanto eu gosto de você, vou continuar te amando. Obrigado por tudo, homenageou a amiga nas redes sociais. E claro, eu, você e muitos fãs também lamentamos a morte dessa super atriz. Aproveita e manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Bloco social, notícias.